Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na Fortes Premium mais uma vez. Olha que top aqui ó, tá vendo? E hoje a gente separou pra vocês essa X1 com kit M 2022. Eu já falei pra vocês que eu gosto bastante desse carro aqui, porque esse aqui é o último ano dessa geração da X1. E todos concordam comigo que essa aqui, dependendo do ângulo que você olha, é até mais bonita que a outra, né? Por quê? Porque essa aqui tem kit M, cara, é legal pra caramba esse carro, cara. Vem com rodas M, o alusivo aqui, tudo Black Piano, as colunas. É um carro bem legal e eu... Rapaz, se eu andei numa X1 dessa eu nem lembro, nem lembro, juro por Deus. E é um carro que eu... Cara, eu adoro esse carro aqui, não sei porquê. Agora, vamos dar uma volta pra ver se me agrada o desempenho, até porque o motor dela é o mesmo dos Mini, né? É um 2.0 turbo com 192 cavalos, câmbio Aizinho de 8 marchas, né? Então, vamos lá dar uma volta nela então, ó, Bruninho? Bora! Essa X1 aqui... E esse carro está à venda aqui na Fortes Premium. Vou pôr a câmera na cabeça lá e vamos sair pra dar um rolê nela agora já. Papá, vou só tirar uma foto lá no negócio, deixei minhas coisas aí. Olha o painel dela, que top, cara. Som assinado, Harman Kardon, Head-Up Display. Bancos elétricos. Multimídia grande, com câmera de ré, com ângulo de exterço. Painel é igual da M2, galera. Bem legal, né, cara? Aliás, ela é... Acredito se quiser, mas esse carro é mais completo que uma M2. Mas o que a M2 tem a mais que esse carro, me fala? Fala uma coisa que a M2 tem a mais que ela. Nada. De fato, nada. Nada, não. A M2 é completa, é? Mas esse carro aqui, ele tem tudo, cara. Aliás, esse carro até tem coisa a mais que a M2, com o Head-Up Display, né? Teto panorâmico. Enquanto o da M2 é só um teto normal, esse aqui é panorâmico, né? Olha aí, pra você ver o tamanho dele. Retrovisor externo anti-ofuscante. Tem tudo, cara. É um carro bem completo, cara. Essas X1 aqui veio bem completinha, galera. O sistema de som dela, a Harman Kardon, é sensacional também. Isso aqui é um excelente carro pra daily, galera. Ela é 2.0 turbo, igual eu já falei pra vocês. 192 cavalos, câmbio aizinho de oito marchas, tração dianteira. E, acredite se quiser, esse carro tem até launch control. Mesmo sendo o câmbio aizinho, o câmbio aizinho, assim como nos mini também, ele possibilita você fazer launch control com bandeirinha no painel e tudo mais. GPS integrado. Aí o Head-Up Display, né? Vamos dar uma volta nela. Eu sempre tive curiosidade pra andar. Cara, que carro gostoso de andar, galera. Isso aqui é um excelente daily, né, cara? Isso aqui é um excelente daily, cara. Os compactos, né, cara? Você tem uma pegada de sumo compacto. Cara, é engraçado que nesse carro aqui você tem um ângulo de visibilidade grande, cara. Os vidros, a linha de cintura dela é mais baixa. Você tem um... É um carro... Cara, exatamente. Pro dia a dia serve demais. Resposta bacana. Plataforma muito confiada. Carro muito na mão. Com certeza. Olha aí, volantezinho M. Olha que coisa linda, cara. Nesse M não tem. Banquinho perfurado, né? Sim. E a noite... É mais bonito ainda esse carro à noite, porque ele é cheio de LED, assim, no interior dele. Então é bacana também. Bem legal, galera. Costura de couro no console, freio de mão eletrônico. E é um carro macio, né, cara? Mesmo tendo rodas grandes, né? É, o perfil do pneu também é diferente. É, porque é um carro com kit M, né? Você vai ter o perfil mais fino. Você até acha que o carro vai ser mais duro, mas nesse caso aqui, não. E é muito normal o pessoal trocar os pneus do Touro Flat. E fica mais confortável. Fica mais ainda, né? Vamos ver aqui, galera. Vou subir aqui e nós dar um pezinho nela só pra ver como é que o 2.0 Turbo, o B48, com a izin de oito marchas, tração dianteira, na plataforma da X1, como é que ele reage, né? Vamos ver. Tá no D, ó. Dei pé nela. De boa, galera. De boa. Claro que ainda tem os modos Sport, que ainda dá uma pressão a mais, né, galera? E o câmbio, cara, como que o câmbio ajuda também, galera? Esse aizinho de oito marchas. Acredite se quiser, não é um ZF8 da vida, não é um câmbio de dupla embreagem, mas ele reage super bem aí, ó. Troca de marcha bem honesta, cara. E vou falar mais uma pra vocês. Esse carro, quando você faz o Launch Control, ele ainda faz a troca de marcha aguçada. E detalhe, esse carro aqui, ele vem amansado, né, galera? Amansado. O pessoal aí põe um chip, um remap, qualquer coisa, o cara ganha 100 cavalos de potência. Impressionante. Ó, você consegue até escutar o assovio do turbo, galera. Agora, o que que andaria mais? Uma 320 ou uma X1? Não saberia dizer. O que que você acha que anda mais dos dois? Acho que é 320, a calibragem fica um pouquinho diferente. A questão, acho que, de suspensão, né? Aham. Tração traseira, né? Vou jogar um pouco, cara, pro dia-a-dia, o que você falou. Ó, pus o câmbio no S, vamos ver como é que ele ia. Aí já dá uma reagida na troca de marcha dela, galera. As reduções ótimas também. Ó. Ah, ó, ele permite girar mais, cara. Ó, gira 6 e 500, começa até a andar um pouquinho mais, né? Show de bola. Ela tem o modo Sport aqui também. Ah, essa aqui não vai ter o modo Sport Plus, ela vai ter o Sport, né? Vamos ver aqui que muda. Cara, a troca de marcha fica ligeira, hein? Ligeiríssima. Cara, muito bom. Muito bom. Por que, galera, eu falo isso? Porque se você for analisar o peso do carro, a potência do carro, o carro anda mais do que parece, cara. Vai andar num carro aí com esse mesmo peso aí, pra você ver. É diferente, cara. A BMW nunca decepciona, é impressionante, cara. Agora eu vou fazer um teste pra vocês aqui. Se eu não me engano, quando você aperta o traction, ele já libera o controle, o launch control dela, cara. Vamos ver aqui se ele vai permitir. Ele faz a bandeirinha do painel. Só que lembrando que esse câmbio aízinho, se eu não estiver enganado, você pode fazer só 100 launch controls na vida do carro. Você acredita? É só 100. Se você gastar os 100, já era. Aí você tem que fazer tipo um remap de câmbio pra poder... Qualizar de novo. É. Vamos ver se... Não. Será que já gastaram os launch control dela ou não? Não. Não tem certeza que não. Tem carro que é no traction, tem carro que... Você desligou? Vamos ver. Às vezes ele não aparece a bandeirinha. Vamos ver se ele vai fazer a troca de marcha aguçada. Ah, fez sim. Olha lá o de control ativo. Ativo. Ó, cantou o pneu de segunda. Filha da mãe. Você viu? Ativou na hora. Ativou. E cantou o pneu de segunda. Você vê que no original ela não canta o pneu de segunda. Agora com o launch control ela cantou o pneu de segunda. Pra você ver como que o Aizem trabalha bem no launch control, cara. Sensacional. Muda o carro. O launch control muda. Muda o carro. E ele só atinge o... Acho que se não me engano esse carro é 7.2 ou 7.5 de 0 a 100 original. Só com o launch control pra você conseguir fazer essa marca, viu? Show de bola, hein? Rapaz, ela sai cavucando, você viu? Saiu cavucando. Segunda ainda, você puxou ali? Aí ela engatou a segunda, cavucou a segunda. Cavucou a primeira e cavucou a segunda. Um carro com 192 cavalos, cara. Ele só ativou depois que você parece que tirou o pé, né? Então, na hora que eu tirei o pé do freio aí ele apareceu a bandeira. Será que não deu tempo suficiente na acelerada? Não, mas deu pra ver que funciona perfeitamente, cara. Não, olha o conforto desse carro, velho. Pelo amor de Deus. E você tem aqui os mostradores esportivos também. Nessa mídia, deixa eu ver a mídia. Aí, dá uma olhada na mídia, ó. Meu veículo, tecnologia em ação, display esportivos, ó. Você tem torque e potência instantaneamente no painel, galera. Puta, eu godo esse carro, hein? Bem legal. Ó, no Sport a direção já fica mais pesada, já, ó. Caramba, pesa bem a direção, hein? Show. Olha, ela dá tipo um estralinho na troca de marcha. Pim! Fácil, é fácil de mexer nela, né? Fácil, porque esse motor já é bem conhecido e consagrado, né? O povo já mexeu nos Mi, nas 320 até, arrancam 100 cavalos de potência. Agora, esse carro tem uma vantagem, pelo fato dele ser tração dianteira, ele tem menos perda de potência do que a 320 por causa do Cardan. Até levar a potência lá atrás, perde um pouco. E a 320 é 184 cavalos. Exato. Esse carro aqui é 192, só que ela tem um peso a mais. Peso a mais. Aí que tá o BO, o peso e a aerodinâmica. Motor muito experimentado, porque 10 anos de mercado o motor. Sim, 10, 10 anos. Esse motor veio primeiro em 2014 no Mini. É, vai fazer 10 anos de motor agora, de B48. Cara, parece que lançou ontem esse motor, já tá com 10 anos. 10 anos. Já tá com 10 anos esse motor aqui. Impressionante. Muito confiável o carro, muito confortável. Sim. Show de bola, galera. E tá à venda aqui, quem quiser. É um bom daily, viu galera. Pra quem tá procurando um daily aí, pra usar no dia a dia, é isso aqui que eu recomendo, cara. Bem legal. Olha o acabamento desse carro, bonitinho, né cara. Tudo. Start-stop, sensor de chuva. Acabamento das portas, sensacional. Nossa senhora, esse carro é bem legal. Soleirinha M. Bem legal esse carro, galera. Eu não tinha andado nela ainda, mas... Vou cortar a mala. Olha que legal, isso que eu gosto do acabamento. Tudo de alumínio. Esse carro, ele vai ter step, tá. Essa geração de X1 já começou a vir com step. Olha que legal, tá com suporte de placa original aqui, que nunca foi usado. Saída de escape ali, alguma coisa. É, saída de escape dela. É, tudo por causa do kit M, né cara. Você tem a bocona de para-choque no... Igual as 135 que tinha a boca. É, no mesmo estilo, cara. Porta-malas que abre e fecha automaticamente, igual da X3, cara. Olha que legal. Câmera de ré, né. S-Drive 20i, né. S-Drive que ela é tração dianteira e o 20i que é do motor 2.0, tá galera. Só que aqui ela tem mais potência que a 320. Active Flex, isso aqui é Flex. As 320 não estão vindo Flex mais atualmente. E nem a X1 nova. Então, é desse carro aqui, isso aí. Fechou, galera? Matei minha curiosidade aí e uma boa recomendação para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou para vocês. Tchau, tchau.